De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Neymar posou de rosto coladinho com a sua namorada Bruna Biancardi, que é sósia da ex-namorada do Neymar, Bruna Marquezine. Muita gente achou que a Bruna Biancardi tinha sido uma ficante que ficou no passado, mas não, 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 não. Apesar de, segundo informações de fontes, ele ter ficado com o Jade Picon entre esse momento que ele começou a ficar com a Bruna Biancardi e agora, aparentemente, já estão juntos de novo. Ele levou no final do ano a Biancardi para conhecer a sua avó. Olha só, eles aí na imagem com toda a família. E agora o Neymar postou de rosto coladinho na rede social dele. Eles já tinham aparecido juntos em diversos outros momentos, mas agora, na rede social dele, realmente foi a primeira vez. E ela é sósia da Bruna Marquezine. É curioso, não é? Porque não é só o nome que é igual Bruna, né? Mas também é muito parecida. E nesta foto, enganou geral, assim, quando bateram o olho, porque acharam que era a Marquezine. E agora, olha que curioso, porque o Shipper continua sendo Brumar. Gente, não é? Bastante hilário isso, não é? E por quê? Vocês imaginam Justin Bieber e Selena Gomez, por exemplo. Se o Justin estivesse namorando uma garota que chamasse Selena e fosse a cara da Selena, gente, é impressionante. E vocês se lembram que fontes contaram ao site do Jornal Extra no ano passado que a Bruna Marquezine estava incomodada, a fonte falou que foi essa a expressão, devido a Biancardi estar se tornando séria na vida do Neymar. Por algum motivo, a fonte disse que Bruna Marquezine achou que ela era só mais uma ficante. Mas o fato dela estar se tornando séria e agora, não é? De volta aí junto com o Neymar, teria incomodado a Bruna Marquezine. Algumas pessoas apontaram que seria ciúmes, outras pessoas apontaram que simplesmente a incomodaria pelo fato de que a Bruna é a cara da Marquezine. O nome é igual e o Shipper também é igual. É Brumar, como não se incomodar, não é mesmo? E realmente é impressionante. Agora, eu acredito que está com cara de namoro sério que vai para frente mesmo, hein? Será que dessa vez o Neymar vai casar? Ficaremos de olho. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.